E além de limpar o seu vômito, eu dei uma deitada no seu currículo, você nem sentiu, mentira, tô falando sério, pô, na hora do banheiro, mas pra ver se o vômito saia mais rápido, meu Deus, o padre não vai voltar mais nunca, pensei nisso, é que ele também, eu acho que o padre pensou assim, meu Deus, tudo que eu ensinei não deu em nada, foi não, foi não, tô brincando, ainda teve quem me perguntou se eu tava fingindo que tava bêbado, Foi não, não ia não fingir não, é porque assim, como eu gravo tanto, eu sou, agora você vê como eu nasci pra isso, porque até bêbado eu consigo gravar perfeitamente, entendeu, você vê a conexão com a galera, né, de querer mostrar, mas eu não vou mentir, quando você chegou na cama, que eu vi a quantidade de vômito, e outra, você ficou mal mesmo, a gente foi dormir seis horas de amanhã, você tá passando mal, mas é óbvio que tipo assim, eu tava mega embriagado, mas aí eu deixava, ficava mais engraçado e ficava, né, mas que eu tava bêbado, Eu passei o dia todo aqui vegetando, Deus me livre, e isso eles podem ter visto, achado que você tava realmente tapeando na hora de você beber, o que eu percebi na questão da cachaça, o quanto você tá lá na roda, é massa, parece que ela fica só a risada, quando você para de beber e você vai deitar, e que você se levanta, aí meu amigo, aí já era, aí a parte que você fica se perguntando, meu Deus, por que eu vou fazer isso com a minha vida? E aí, gente, é, eu descobri uma coisa do Lucas que me deixou muito chateado, o que foi? Ele disse pra mim que quando eu viajo, ele bate com o outro, oxe, mas é normal, eu não botei hoje Mas é sempre não, é só quando a pessoa fica com saudade Eu tô arrasado com isso, vocês acreditam? Ih, mas eu tava pesquisando, você sabia que isso é normal entre os casados? Então se fosse, vamos lá É uma forma de matar saudade Não, pera aí, não sei, não sei Então é, por que você achou que eu mando você mudar os nudes? E os vídeos? Fiquei arrasado, sabia? E aí, meus pintinhos, eu vou dormir, viu? Eu acho que tem alguma coisa, eu vou me deitar, ficar futucando aqui na internet E amanhã, se eu tiver 100% eu volto Obrigado, amo vocês Eu fico ainda meio com vergonhinha, assim, um pouco Não vergonhona, tipo assim, ixi, sei lá Bebam com moderação Cuidado na vida, quando bebê não dirijam Bebam quando estiver com os amigos, em casa Com gente que vocês gostam, que cuide de vocês direitinho, certo? Pra que não façam mal a vocês É, porque é muito ruim quando a gente perde a consciência E não sabe onde é que a gente tá Não foi o meu caso, eu não perdi minha consciência, não Mas tem gente que perde e às vezes coisas ruins acontecem, tá? Amo vocês, obrigado Cheirinho Olha, doutora Paula E ao meu personal E a minha dedicação, principalmente Diga aí Ó pra isso Ó pra isso Deixa eu coisar aqui, que eu fico mesmo me curvando Assim dá pra ver melhor Ó E aí Ó Tô muito feliz Ó Ó